Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Isso, espero que sim. Vamos agora fazer uma atividade muito legal. Hoje nós vamos decifrar códigos queimosos. Isso mesmo, vou precisar da ajuda de vocês para que vocês me ajudem a decifrar esse código. Então vamos abrir o nosso material e descobrir. O que a gente vai precisar? Para descobrir o que está escrito aqui, a gente vai precisar colocar a letra inicial de cada número aqui para a gente formar a nossa tabla. Então vamos lá. Nós temos ali na página 46 um número e uma letra. Por exemplo, o número 1 é igual a letra A. Número 2 é igual a letra C. Então ali tem os números e eu vou precisar colocar isso toda. Diz qual é a letra que está no número. Por exemplo, vamos lá. Nós temos ali a letra inicial D. Número 2. Qual é a letra do 2? Aqui ó. Então é C. Vamos colocar o C. Depois qual é o próximo número? Doze. Cadê o doze? Um. Próximo número. Próximo número. Cinco. Cinco é o I. Próximo número. Três. Três vale D. Ó, estou formando uma palavra já. D por dois. Número 1. Número 1 é A. E letra R. E letra R. Opa. Número 10 é letra R. Então o que a gente vai fazer? Já formei a palavra. Cuidar. Cuidar do que será? Cuidar dos animais. Cuidar das pessoas. Não sei. Vamos lá. Três. Três é D. Oito. Oito. Oito é o Cuidar do. Cuidar do. É de alguma coisa, né? Nove. Ó, P. Próximo número. E é seis. L. Próximo número. Um. Letra A. Próximo número. Próximo número. Sete. Letra M. Próximo número. Quatro. Letra E. Próximo número. Onze. Cadê o onze, gente? Aqui, ó. Tá quase formando. E o último número? Um. Que é o A. Cuidar do planeta. Planeta. Aí vocês vão descobrir. Descobrir para a próxima última palavra lá. É muito fácil, né? Planeta. Qual nome do nosso planeta? Vamos colocar aqui. Então, a gente já fez esse código exterior aqui. Cuidar do planeta. E aí vocês vão fazer o último lado pelo nome do nosso planeta. Quem lembra o nome do nosso planeta? Então, o que a gente vai fazer na fase do 47? Gente, essa frase aqui é muito importante porque a gente está falando sobre cuidar do nosso planeta. Como que a gente pode cuidar do nosso planeta? De que forma a gente pode ajudar o nosso planeta? Existem inúmeras e várias e várias formas para a gente poder ajudar o nosso planeta. Por exemplo, uma delas é reciclar o lixo, separar o lixo, separar o plástico, vidros, alimentos, né? Separar para quando a gente descaricar ele, ele vai para um lugar que ele possa ser reutilizado. Lembra que a gente estava falando lá na escola de inteligência sobre a demória que esses materiais, que eles se decompõem? Lembra que o plástico, o papel demora muito tempo, a borracha, então o pneu, né? Demora muitos, 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 muitos anos para se decompor. Então, a gente precisa fazer o quê? Reutilizar esses materiais. Por exemplo, hoje existem caixinhas de leite, então a gente recicla ela e ela vira outra caixinha de leite. Isso mesmo, vai sendo reciclada, a gente vai utilizando o lixo, que é separado ali, ele vai virar uma caixinha de leite. Legal. Então, quais as atitudes que nós temos que ver para ajudar o nosso planeta Terra? Então, aqui a gente tem um mural e eu quero que vocês coloquem suas ideias. Quais as ideias que vocês têm para melhorar o nosso planeta, para ajudar? Uma delas é separar o lixo, reputivizar, né? Reciclar. E a mais, é quando eu tenho que ter condomínio de água. Então, vocês vão fazer várias, várias coisas para ajudar o nosso planeta. Então, aqui na página 47, você vai fazer o quê? Vocês vão colocar a ideia de vocês. Pode escrever, pode desenhar ou pode pular imagens, tá? E o que vocês podem estar fazendo para ajudar o nosso planeta Terra. E aí, terminando essa atividade, dando uma fotinha para o professor lá, para saber quais são as suas ideias para ajudar o nosso planeta Terra, tá bom? Termina lá e manda essa foto para o professor bem curiosa para saber as suas ideias e a sua família também, tá? Ó, grande beijo para vocês e até a próxima aula, meus amores. Tchau!